Boa noite. Em Simonésia, pelo menos uma pessoa foi atingida a tiros em um ataque no ambiente de um canteiro de obras. O homem chegou atirando contra duas pessoas. Uma delas conseguiu escapar e por um milagre não foi atingida. O repórter Sávio Scarabelli vai contar esse caso para a gente ao vivo. Boa noite, Sávio. Boa noite, Saulo. Boa noite para você que nos acompanha aqui no MG Record. Pois é, a polícia ainda faz operações de buscas para tentar localizar o homem que tentou matar dois jovens ali em uma construção no centro da cidade de Simonésia nessa terça-feira. Segundo a polícia, ele chegou ao local armado com uma pistola. A história é a seguinte. A segunda polícia, esse homem chegou em uma moto até um canteiro de obras e ao descer do veículo foi armado em direção a um rapaz de 27 anos que trabalhava no local. Ao encontrar a vítima, efetuou pelo menos dois disparos de arma de fogo. O rapaz conseguiu fugir do local do crime. Mas em seguida, esse criminoso se virou para a direção de um homem de 30 anos que também estava trabalhando ali e tentou efetuar disparos de arma de fogo contra esse segundo homem também. Só que a arma de fogo acabou falhando. O bandido então decidiu fugir do local e até então não foi localizado pela polícia. A motivação desse crime ainda está sendo apurado pela polícia, mas a informação é de que o rapaz de 27 anos não sofreu ferimentos graves. Ele sofreu uma fratura na mão enquanto o homem de 30 anos apresentava dores e também escoriações, ferimentos que podem ter sido sofridos durante a tentativa de fuga das vítimas. A polícia militar apreendeu um cartucho deflagrado no local do crime que foi levado para a delegacia e analisa imagens de um sistema de segurança do olho vivo para poder identificar o autor dos disparos de arma de fogo. O caso segue em investigação. Eu volto com você, Saulo. Ok, Sávio. Obrigado por enquanto. A gente conversa ainda nessa edição. Obrigado por enquanto.